A cena é cada vez mais comum nos céus, ver um drone sobrevoando áreas. Esses equipamentos definitivamente chegaram também no campo. E como que o produtor pode usufruir dos drones para ter um melhor desempenho lá na sua propriedade? É, através do uso dos drones ele pode conseguir, num custo mais baixo, levantar imagens da plantação dele, da cultura, levantar índices agrícolas e com isso otimizar o uso de drones, a própria emprego de sementes, etc, e otimizar os custos dele. A outra coisa que ele também pode fazer é acompanhar a evolução da cultura dele, fazendo várias imagens ao longo do período. A equipe veio do táxi aéreo e viu a oportunidade nos drones no agro há um ano. O setor cresce a cada dia. O drone multirotor tem autonomia de 30 minutos e faz fotos e vídeos da lavoura. Para se ter ideia do trabalho, sobrevoamos a Bahia Farm Show. A câmera faz imagens de dois tipos, normal e termal, que amplia os dados. Depois, essa análise segue para o agrônomo, para a tomada de decisão. A gente vê isso como futuro, ou seja, não só porque otimiza custo, como também otimiza o uso de defensivos. Este outro tipo de asa fixa faz até 2.400 imagens a cada 100 hectares e pode, inclusive, identificar nematóides embaixo do solo. O preço do serviço é calculado por hectare ou por voo, dependendo da demanda do produtor. A economia de defensivos, por exemplo, pode recuperar o investimento em três safras.